Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo e Sua Mãe, a Virgem Maria Santíssima. Amados irmãos e irmãs, com muita alegria publicamos hoje, no canal oficial de Maria Mills, aqui no YouTube, a oração pela sua beatificação. Ressaltamos, contudo, que essa oração, mesmo tendo aprovação eclesiástica, é para devoção privada, pois ainda não foi aberto oficialmente o processo de beatificação de mãezinha, mas se nós rezarmos com muita fé essa oração, logo Deus atenderá o nosso pedido. Então vamos a ela. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, Nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus da vida, nossa terra foi visitada e abençoada por um sinal da tua misericórdia e ternura, Maria Milza, Mãezinha de Alagoas, Bahia. Partindo dos mais pobres, doentes e abandonados, ela foi para todos um testemunho de fé, uma mão acolhedora, uma prova de total doação. Podemos experimentar através dela o vosso amor de Pai, que seu exemplo e memória continuem no meio de nós, como uma bênção e um compromisso em viver as bem-aventuranças como ela as viveu. Mãezinha, conforme for de vossa vontade, pedimos que a humildade de Mãezinha, assim como a tanto sustentou na terra, a exemplo de Maria no caminho de Cristo, possa ser glorificada como vossa serva e nossa intercessora. Amém. Mãezinha, interceda junto ao coração de Jesus para que, nesse momento, meu querido irmão, minha querida irmã, se você tiver um pedido a fazer, clamando a intercessão de Maria Milza, faça neste momento. Coração divino de Jesus, providenciai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, peço humildemente que vocês nos ajudem na divulgação deste vídeo, curtindo, compartilhando e se inscrevendo no canal para receber as novas notificações. Que Mãezinha Maria Milza possa interceder por cada um de vocês e, sobretudo, em todos os momentos de dificuldade. Viva a felicidade! Viva Nossa Senhora das Graças!